Liquidificador e processador Black Decker Freestyle LP320 Nox com 2 jarras Sun BPA Free. Prepare sucos, vitaminas e molhos com muito mais estilo e facilidade com o liquidificador LP320 Freestyle da Black Mais Decker. Seu tamanho reduzido permite que seja guardado em qualquer cantinho. Ele possui 2 jarras de 300 ml e 600 ml, além de 2 tampas com vedação e bocal para consumo direto nas jarras. Um jeito prático de tomar suas vitaminas sem acumular louça na pia. Sua base antiderrapante garante maior estabilidade durante os preparos e suas lâminas em aço inox devidamente anguladas permitem triturar e processar diversos tipos de alimentos. Com a Black Mais Decker, o preparo de receitas fica fácil. Processador e liquidificador em um só produto. Um molhinho caprichado ou aquela vitamina de frutas geladinha. Com o liquidificador e processador LP320 da linha Freestyle da Black Mais Decker fica muito fácil. As suas lâminas anguladas em inox trituram os alimentos com facilidade. Fácil de limpar e acompanha 2 copos com tampa para você levar para onde quiser. Gostou desse produto? Adquira já no primeiro link da descrição ou no comentário fixado.